Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Mateus no capítulo 7, Mateus 7, deixa eu só avisar os introdutores, você já pode trazer as pessoas e colocar também nesses bancos aqui da frente, não tem problema nenhum, então pode colocar nos bancos aqui a frente, o pessoal que está lá embaixo, no telão, estão me ouvindo bem aí embaixo no telão? Estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13, pedi que deixe um microfone sem fio aqui com um dos pastores, para a gente estar lendo, lendo os textos. A Bíblia diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche seus olhos, diga comigo Espírito Santo, vem com a tua palavra, abençoa o meu coração, que o bispo Paulo Filho diminua, mas Jesus o Senhor seja exaltado na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Eu ouvi uma história, diz que certo dia um homem estava na sua casa e alguém bateu a sua porta, e ele estava vendendo títulos, e ele começou a dizer, olha se você comprar esse título, você investe cem, e mês que vem você vai ter mil, e o cara olhou, achou aquilo estranho, investi cem, e mês que vem esses cem vão render tanto que vai ser mil reais. Só que ele pensou, como é cem apenas, eu vou investir, se eu perder eu perdi cem, mas se eu ganhar, eu ganhei mil, e aí ele foi, e entrou na jogada, investiu cem, no outro mês, alguém bate na sua porta, e quando ele olha, era o rapaz, e ele trouxe, olha aqui, você não investiu cem, rendeu, e hoje tem mil, está aqui, toma mil, ele ficou tudo feliz, meu Deus, e o cara disse, olha faz o seguinte, você não investiu cem e chegou a mil, investe mil, que você vai ter dez mil, ele disse, olha, gente eu já investi cem, recebi mil, se eu investir mil, eu perco só mil, eu vou ter dez mil, ele foi lá, investiu mil, um mês depois o cara bateu na porta, está aqui ó, você não investiu mil, você tem dez mil, ele ficou todo feliz, que maravilha, depois de algum dia ele bateu de novo, olha, faz o seguinte, você não investiu mil e recebeu dez mil, você tem quanto na tua conta? Aí ele fez os cálculos, ele disse, eu tenho cento e cinquenta mil, investe esses cento e cinquenta mil, porque mês que vem, eu vou voltar aqui com um milhão e quinhentos para você, para você, faz o cara crescer o olho, ele disse, eu nunca ganhei tanto na minha vida, eu vou, faz o seguinte, eu não vou só investir, investir cinquenta, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu vou vender, vender tudo, e eu vou pegar tudo, eu vou colocar na tua mão, e daqui um mês você vai voltar aqui, e vai multiplicar tudo isso, ele disse, vou sim, e foi o que ele fez, ele pegou todas as suas economias, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, e ele colocou nas mãos daquele homem, passou-se um mês, ele já todo feliz, esperando, reuniu os amigos, eu sou o mais novo milionário, eita! E ninguém bateu na sua porta, um mês e um dia, um mês e dois dias, um mês e dez dias, um mês e vinte dias, três meses, quatro meses, e aquele homem se desesperou, moral da história, nunca mais aquele homem bateu na porta dele novamente, você sabe o que eu descobri, é que quando o diabo quer enganar alguém, ele não nos engana, nos oferecendo desvantagens, é verdade, quando o diabo nos engana, ele nos engana oferecendo dez vantagens, se você disser para mim, que o pecado, ele é algo sem sabor, que é algo ruim, eu vou dizer, é quando você começa a ver, não o presente, mas o futuro, as consequências, mas quando você apenas absorve o momento, agora, você vai dizer, o pecado é bom, é ou não é verdade? Um homem, que trai a sua esposa e adultera, ele está vendo um momento de prazer, mas ele não está vendo as consequências lá na frente, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, é ou não é verdade? Ele só vai descobrir das consequências, quando a sua vida está debaixo de cadeias, uma pessoa que experimenta as drogas, ele não está vendo o que vai acontecer amanhã não, ele até pensa que está no controle, é só um traguinho, eu só vou dar uma experimentadinha, porque com certeza eu não vou me viciar, e o diabo diz, vai, porque a parada é muito doida, a parada é muito boa, e aí você entra, e o que que acontece? Você não consegue mais sair, porque quando o diabo, ele quer enganar, ele não oferece a você espinhos, ele mostra apenas as rosas, mas só que quando você vai pegar as rosas, você descobre que existem espinhos, e que você vai se furar, interessante que isso não é algo de hoje, o diabo ele não mudou a estratégia, você sabe qual o problema? Somos nós que não conhecemos as estratégias do diabo, do mesmo jeito que ele enganou a Adão e a Eva, no Éden, ele tem enganado a cada um de nós, quando Satanás chegou para Adão e Eva, para tentá-los a comer, da árvore do conhecimento do bem e mal, ele não disse, se vocês comerem, vocês vão morrer, o que que ele disse? Ele disse, como? Chegou para a mulher, que tem os sentimentos mais aguçados, e disse, se você comer, você vai emagrecer, você vai ficar jovem, ou não? Engano meu, se você comer, você vai conhecer, aquilo que Deus conhece, e é interessante que o homem cai, no engordo, e no engano do diabo, ele come da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, e o que que acontece? O pecado, governa o coração deles, ao invés, de um homem ter tudo aquilo que o diabo prometeu, o homem perde tudo aquilo que Deus prometeu, porque até então, o homem tinha acesso ao Éden, Éden quer dizer paraíso, o homem tinha acesso ao paraíso, o homem tinha acesso ao paraíso, Porque os céus são de Deus, Deus, mas a terra Deus fez para os filhos dos homens, O homem foi lançado fora do jardim, Interesse que a mesma artimanha que o diabo usou no Éden, o diabo usa hoje, Ele oferece vantagem para você, A Bíblia diz que quando o diabo chegou para Adão e Eva, disse, você pode comer dessa árvore, Do conhecimento, do bem e do mal, porque quando você comer delas, Vocês serão iguais a Deus, E quando você começa a analisar a estratégia do diabo, O diabo sempre quer colocar no coração do homem, esse desejo de ser igual a Deus, Não igual a Deus, conforme a criação, O homem foi criado em imagem e semelhança, Mas igual a Deus em divindade, assumindo o lugar de Deus, Você já parou para pensar, olha bem para mim, Quantas vezes você quer governar a tua vida, Quando a tua vida não deve ser governada por você, Deus precisa governar a tua vida, Porque você não tem, tem a sabedoria necessária, Você não tem a capacidade para governar a tua vida, E não é só você, eu também, Você sabe quando é que a nossa vida entra na rota certa? Quando Deus começa a fazer as escolhas por nós, Quando Deus começa a governar o nosso coração, Olha, para a pessoa que está do teu lado e diz para ele, Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite, Para dizer que Ele tem que fazer as escolhas por você, Ele tem que direcionar a tua vida, Qual foi a escolha que Deus deu para o homem, Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Quando o homem tinha a escolha certa, Ele abriu mão da escolha certa, Para ser subjugada a sua vontade, O diabo mexeu na vontade do homem, E naquele momento o homem deixou de fazer a escolha de Deus, Para fazer a sua própria escolha, Olha para mim, Passe, ou melhor, faz retrospectiva da vida, Veja quando foi que a tua vida começou a dar errado, Todas as vezes que você foge da palavra, Todas as vezes que você deixa de escolher por Deus, Tua vida começa a entrar numa rota errada, É ou não é verdade? E é interessante, enquanto a perdição, Ela surge, Quando o homem tem esse desejo de governar a sua vida, E ser igual a Deus, Essa mania de ser Deus, A salvação vem, Justamente quando um homem, Ou quando Deus decidiu, Tomar o caminho inverso ao nosso, Interessante que a gente começou a cantar, Que Ele cresça, Que eu diminua, Que Ele apareça, Que eu me constranja, Com a sua glória, E todo o seu amor, Infinita humildade, Servo de todos os irmãos, Enquanto nós estamos querendo ser senhores, De todos os teus, Ele decidiu, Tomar a rota contrária, Ele decidiu, Ser servo de todos, Ei, Eu não vim hoje, Para te oferecer vantagens, Diz, Eu vim hoje, Para tirar as tuas vantagens, Você sabe quando é que você vai começar a viver, Uma vida abundante, Quando todas as suas vantagens, Forem, Arrancadas, Olha o que que diz a palavra, Em Filipenses 2, Versículo 6, E versículo 7, A Bíblia está falando aqui, Justamente, Do caminho que Jesus, Escolheu seguir, Do caminho que Jesus, Decidiu, Caminhar, Versículo 6, Diz assim, Pois Ele, Ele quem? Jesus, Subsistindo em forma de Deus, Não julgou como usurpação, Ser igual a Deus, Antes, A si mesmo se esvaziou, Assumindo, A forma de servo, Tornando-se, Em semelhança de homens, E reconhecido, A figura, Olha para mim, Enquanto o diabo diz, Faz o que você quiser, Governa a tua vida, Você é Deus de você mesmo, Você é Senhor de você mesmo, Ninguém, Tem o controle da tua vida, Só você, A Bíblia diz, Que Jesus, Embora sendo Deus, Não teve como usurpação, O fato, De ser Deus, Mas Ele se esvaziou, E Ele assumiu, A forma de servo, Você sabe o que acontece? Um servo, Ele não faz o que ele quer, O servo, Faz aquilo, Que o seu Senhor, Manda, Que ele faça, Interessante, Que quando Jesus, Andou aqui pela terra, Jesus disse, Olha, Eu vou fazer do meu jeito, Foi assim? Sim ou não? Não, A Bíblia diz, Que a sua comida, E a sua bebida, Era fazer, A vontade, Daquele que enviou, Ele disse, Olha, Eu não tenho vontade, Eu não tenho escolhas, A minha vontade, E a minha escolha, A escolha, É a vontade, É a escolha do Pai, Isso é salvação, Tem gente que é salvo, Acha que é salvo, Porque levantou a mão, E veio aqui a frente, Você não é salvo, Tem gente que acha que é salvo, Porque está dentro de uma rede, Não, Você não é salvo, Porque está dentro de uma rede, Tem gente que acha que é salvo, Porque é um bispo, Porque é um pastor, Ou porque é um músico, Ou porque é um líder, Ei, Tem muito bispo, Pastor, Músico, Que está perdido, E me perdoe, Vai para o inferno, Porque salvação, É você, Ser arrancado, De você mesmo, E Cristo Jesus, Passar a viver em você, Olha o que diz, O versículo 5, De Filipe, Esses dois, Tende em vós, O mesmo sentimento, Que houve, Também, Em Cristo Jesus, Tem que começar, A ter esse mesmo sentimento, Esse sentimento de, Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, Eu não vivo mais, É Ele quem vive em mim, É por isso que, A porta escancarada, Ou a porta, Larga, Ela te conduz, A perdição, As vantagens, Que o diabo, Te oferece, Vão te conduzir, A perdição, Você sabe, O que o inimigo está fazendo, Ele está te servando, Com o pecado, E você está, Engordando, 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 Com o pecado, E você achando, Que bom, Que banquete maravilhoso, Mas vai, O dia do sacrifício, Você sabe, O que é a porta, É o teu primeiro nascimento, Todos aqui, Nasceram um dia, É ou não é verdade? Se não, Você não estaria aqui, Quando você nasce, A Bíblia diz, Que você já, Já é se contaminado, Ei, Toca na pessoa, Que está do teu lado, E diz, Queridos, Queridos, Perdoe a sinceridade, Mas assim que você nasceu, Você nasceu, Contaminado, Salmo 51, Versículo 5, Olha o que, Que a palavra de Deus, Diz, A Bíblia diz, Sem pecado, Me concebeu, Minha mãe, Em iniquidade, Eu fui, Gerado, Olha que coisa, Mas bispo, Meu filho, É tão lindinho, Ele só tem oito meses, É inocente, É não, Nasceu, Já nasceu, Em pecado, Nasceu, Já nasceu, Contaminado, Nasceu, O vírus, Do pecado, Já está nele, Ele, Ele não é inocente, Ele pode ser inconsciente, Deus, Não leva em conta, O tempo, Da ignorância, Mas, Quando ele atinge, A idade da razão, Ele precisa, Precisa, Uma decisão, Ele precisa, Deixar, Jesus Cristo, Entrar na vida dele, Então, Essa é a porta, Escancarada, Olha para mim, Ninguém vai para o inferno, Por causa dos pecados, Ninguém, Tem muita gente, Que diz, Você vai para o inferno, Porque você, Pega, Não, Você vai para o inferno, Por causa do, A causa do pecado, Aí você diz, Mas bicho, Você está confundindo, A minha cabeça, Eu não vou para o caso, Dos pecados, Eu vou para o caso, Do pecado, É, É isso mesmo, Você só peca, Por causa do pecado, É a natureza, Você vai, Por causa da tua natureza, É a tua natureza, Que precisa ser, Arrancada, Quando, Quando, Se arranca, Se arranca, Se arranca, Se arranca, Se arranca, Você quer ver uma coisa, Você tem uma árvore, De limão azedo, E você, Faz uma poda, Completa na árvore, Arranca, Todos os galhos, Arranca, Todos os frutos, Eu te peço, Eu te peço, Deixou de ser uma árvore, De limão, Vai deixar de dar frutos, Pode até não dar, Por um tempo, Tem gente que entra, Que entra no templo, Entra, Numa denominação, Entra na religião, E por um tempo, As pessoas conseguem podá-la, Não faça isso, Não faça aquilo, Você tem que falar assim, Você tem que agir assim, E a gente muda, Até, A nossa forma de falar, A gente fala o evangeliquez, Paz do Senhor, Servo, Varão de fofo, É assim? Tem até os tiques, É, Quando é mais pentecostal, Já anda saltitando, O glória, Só que não permanece, Sabe por quê? Porque se você arrancar, Os galhos, Se você cortar o tronco, A Bíblia diz em Jó, Ao cheiro das águas, Ela volta, A dar frutos, Como a planta nova, Se você, Você não arrancar, Pela raiz, O mal, Se você não arrancar, Não arrancar essa árvore, Pela raiz, Você sabe o que acontece, Mais cedo ou mais tarde, Você volta, A dar frutos, Pecados, Porque o pecado, Continua aí dentro, Pecado, É quem nós somos, Quando nós somos, Diga para o seu irmão, Quando você nasceu, Você recebeu um nome espiritual, Seu nome era, Era pecado, Ei, Você não é, Pecador, Porque você peca, Você peca, Porque você é pecado, Você é pecado, Você peca, Porque você é pecador, No dia que você deixa de ser pecador, Você é pecador, Você vai deixar de pecar, Porque a tua natureza, Agora é outra, Deixa eu te fazer uma pergunta, Pode, Uma árvore boa, Dar maus frutos? Não, É Bíblia, A árvore boa, Dar maus frutos, E a árvore má, Dar maus frutos, O que Deus quer fazer, Comer com você, Arrancar a árvore má, A porta escancarada, É justamente, Essa tua natureza, Deus quer matar, A tua natureza, A Bíblia diz, Que um certo homem, João 3, Procurou Jesus, Na surdina, Na calada da noite, Para ninguém ver, Por quê? Porque ele era um religioso, Ele era um passo, Passo famoso, Naquele lugar, O nome dele era Nicodemos, E ele escondidinho, Ele vai até a presença de Jesus, E ele diz, Jesus, Posso conversar com o Senhor? Jesus, Jesus, Pode Nicodemos, Nicodemos, Fala, E aí Nicodemos começa, Olha, Eu queria saber, O que que eu faço, Para entrar no reino de Deus, Você já parou para pensar, Imagina, Você está aqui, Eu chegasse para você, E dissesse, Filho, Tu me explica uma coisa, O que que eu faço, Para ir para o céu? Você ia tomar um susto, Ou não ia? Não ia, Você ia dizer, Mas, Mas, O senhor é o pastor da igreja, O senhor está ensinando, Aí o tempo todo, Você não sabe, Quando Nicodemos chegou para Jesus, Jesus, Jesus entendeu tudo, Jesus olhou para Nicodemos, E disse, Nicodemos, Se você não nascer de novo, Você não pode, Entrar no reino de Deus, Nicodemos, Se você nascer da água, E do espírito, Você não vai ver o reino de Deus, Tem muita gente, Que está dentro do templo, Que não vai entrar, E não vai nem ver, Sabe por quê? Porque ele acha, Porque ele está dentro de um templo, Sentado num banco, Ouvindo uma mensagem, Às vezes dizimando, Oferrando, Primiziano, Participando dos congressos, Trabalhando, Ele vai, Para o reino de Deus, Você não entra, No reino de Deus, Pelas obras, Você entra pela obra, Aí você diz, Mas bispo, Não entra pelas obras, E entra pela obra, É, Você entra pela obra, De Jesus Cristo, Na cruz do calvário, Aquilo que ele fez na cruz, Isso te leva, Aos céus, Céus, Para a pessoa, Que está do teu lado, Existe uma chave, E a única chave, Se chama, Jesus Cristo, Jesus, É, A chave, Que abre, As portas, Do reino, Do reino, Do céu, Para mim, É por isso, Que ele veio, João, Capítulo 16, Versículo 8, A Bíblia diz assim, Quando ele vier, Conversará o mundo, Do pecado, Diga comigo, Ele não convence, O mundo dos pecados, Você já ouviu, Que não está dizendo, Convencer dos pecados, Porque convencer dos pecados, Não resolve, Ei, Você sabe o que é convencer, Descer dos pecados, É trocar roupa, Você deixa de mentir, Mas você continua prostituindo, Aí alguém vai lá, E diz, Prostituição é pecado, Aí você deixa de prostituir, Mas você volta a mentir, E você vive naquela, Vai, 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 Porque não nasceu de novo, A Bíblia diz, E convencerá, O mundo, Do, Pecado, Da justiça, E do juízo, Olha para mim, Eu não posso te deixar, Te aplica em relação a isso, Há uma justiça, E há um juízo, Que vai ser aplicado, Jesus é amor, Deus é amor, Mas Deus também é justo, E o juízo vem, Vem, Ele não vai mudar a sua palavra, Por minha causa, Nem por causa de você, Hoje pela manhã, Eu disse, Você é amado, Pai, Mas há uma maneira, De ser filho, Eu disse hoje pela manhã, Só é filho, Aquele que o recebe, Mas a todos, Quanto o receberam, Deus, O poder, De serem feitos, Filhos de Deus, Quando você nasceu, Pela primeira vez, Você não nasceu, Como filho de Deus, Você nasceu, Como criatura de Deus, E não é religião, Que te faz filho, João 8, 44, Fala, A respeito, Dos religiosos, E é interessante, Que Jesus falando, Com os religiosos, Ele deixou claro, Que enquanto, Nós ainda estivermos, Dentro de uma religião, Nós seremos, Filhos do, Diabo, Porque o pecado, Nos fez filhos do diabo, O pecado, Nos aliançou com o diabo, A Bíblia diz, Que ele é o Deus, Desse século, E só uma maneira, De você, Ser filha de Deus, Não é entrando, Numa igreja, Eu amo a igreja, Batista do Jardim São Paulo, Deus sabe, O quanto eu amo, Deus sabe, O quanto eu amo, Estar com vocês, Deus sabe, O quanto eu amo, Essa igreja, Mas não é ela, A fonte da minha salvação, A fonte da minha salvação, É Jesus Cristo, O meu Senhor, Eu preciso entender isso, Olha o que a Bíblia diz, No versículo 9, Do pecado, Porque não creem, Em mim, E deixa eu dizer, Uma coisa para você, Se eu crer, Crer apenas, Eu sou salvo, Não, Como assim bispo, Se eu crer, Apenas eu sou salvo, Não, Porque a Bíblia diz, Que o diabo, E seus anjos, Crêem, E o que mais, Mais, E até estremecem, Tem gente que crê em Deus, Mas tem gente, Que não entrega a vida, Para Deus mudar, Você sabe, Que sabe, Que acreditar, E confiar, São duas coisas diferentes, Às vezes, A gente acredita, A pessoa é muito boa, Mas a gente não confia a vida, A essa pessoa, É ou não é verdade? É ou não é? Deixa eu contar uma historinha, Só para ilustrar isso, Diz que certa vez, Um jovem, Estava dentro de um avião, E naquele avião, Começou uma grande turbulência, E todo mundo, Ficou desesperado, Cada um, Começou a fazer a sua oração, Sua reza, Sua presença, Aquele corre, Corre, As aeromoças, Corriam para um lado, Para o outro, Se acalma, Se acalma, E no meio, Daquela bagunça, Daquele desespero, Tinha uma criancinha, Brincando com sua boneca, A moça, Que estava do lado, Disse, Menina, Você não está, Entendendo, O que está acontecendo, Olha, Encosta a cabeça, Fica aqui, Não fica preocupada, Não, Ela sorriu para a mulher, Disse, E quem disse, Que eu estou preocupada? Ela olhou para a outra mulher, Que estava do lado, E disse, É porque é criança, Ela olhou, Não, Não é porque eu sou criança, É porque eu confio, No piloto, Porque o piloto, É o meu papai, Ela estava tranquila, Porque ela conhecia o seu pai, Ela não só acreditava, Que ele era experiente, Que ele era bom, Mas ela confiava, A sua vida a ele, Diz que certo, Alpinista, Ele decidiu atravessar, Um grande penhasco, De um lado a outro, Numa corda bamba, Ele já estava acostumado, A fazer isso, E ele reuniu, Centenas de pessoas, E ele disse, Eu vou atravessar, Dessa vez, Sem cabo de segurança, E todo mundo foi ver, E ele foi lá, E ele começou, Um passo, Dois passos, E todo mundo, Quando ele chegou, Do outro lado, Todo mundo aplaudiu, Eita, Ele é o maior, Ele é o melhor, E ele olhou, Quantos acreditam, Que eu posso voltar, E atravessar novamente, Novamente, Eles já tinham visto, Ele atravessar uma vez, Para atravessar, Uma segunda, É muito fácil, E todo mundo disse, Eu acredito, E ele fez a segunda pergunta, Quantos confiam, Que eu posso atravessar, E todo mundo disse, Nós confiamos, E ele gritou, Se vocês confiam, Eu quero um voluntário, Para subir nas minhas costas, E eu vou atravessar com você, Na hora, Aquele silêncio, Sepulcral, Ninguém fala mais nada, Todo mundo dá um passo, Para trás, No meio daquele silêncio, Uma criança, Sai, Gritando, Eu confio, Eu confio, Ele pegou a criança, Colocou nas costas, E ele atravessou, De um lado, De um lado a outro, Uma criança nas costas, Sabe quem era a criança? Era a filha dele, Às vezes a gente diz, Que confia, Mas não confia o suficiente, Para entregar a vida, Olha para mim, Não escreveu o termo, O termo com Deus, Você quer ser filho, Ser Deus? Você não vai poder entregar 99%, Pastor, Pastor, Ele disse uma coisa interessante, Ele diz, Olha, Ninguém pode dizer que confia, Eu que crê 99%, Porque não crê, Se você crê 100%, Isso é confiança, Mas se você crê 99,9%, Isso é incredulidade, Deus, Ele não te divide com ninguém, Ei, Toca na pessoa que está do teu lado, E diz para ele, Não adianta, Deus não vai, Te dividir, Com, Ninguém, Então, Todo mundo que nasce, Nasce, Entrando por uma, Por uma porta, Larga, Esse é o teu primeiro nascimento, Mas existe uma outra porta, Que é a porta estreita, A porta larga, É a porta do pecado, Quando você, Você nasce, Você já nasce em pecado, Mas existe uma segunda porta, Essa é a escolha de Deus, João capítulo 9, Ou melhor, Capítulo 10, Olha o que, Que a palavra de Deus diz, Abra a sua Bíblia, Em João capítulo 10, Versículo 9, E a palavra de Deus diz assim, Pode ler, Eu sou a porta, Se alguém entrar por mim, Salvar-se-á, E entrará, E sairá, E achará pastagens, Aleluia, Diga comigo, Jesus é a porta, Jesus é a porta, Ei, Essa porta estreita, Parece ser muito apertada, Difícil, Mas é a melhor porta, Ele mesmo diz, Eu sou a porta, Se alguém entrar, Por mim, Será, Salvo, Entrará, E sairá, Diga comigo, Entrará, Quando eu entro, Olha para mim, É difícil, Porque essa porta, É a porta da morte, No início é luta, No início é batalha, No início é sofrimento, Mas a Bíblia diz, Que eu vou entrar, E eu vou sair, Quando eu sair, Eu encontrarei, Pastagem, Aleluia, Haverá, Alimento, Suprimento, Provisão, Para a minha vida, Vale a pena, Entrar por essa porta, Em Gênesis, Capítulo 7, A Bíblia, Conta a história de Noé, A palavra de Deus, Diz que os homens, Comiam, Bebiam, Casavam, E se davam em casamento, E eles viviam, Uma vida natural, Andando por uma porta larga, E olha bem para mim, A palavra de Deus, Diz que ali, Deus falou com Noé, Constrói uma arca, Aquela arca, Não era apenas um barco, Mas aquela arca, Era o tipo de Cristo, Deus estava, Deus estava, Simplesmente, Revelando a pessoa de Cristo, Através daquela arca, E a Bíblia diz, Que foi, Dado a ordem, De quem entrasse na arca, Iria entrar, E iria se salvar, Nem queria parar, O que estava fazendo, Para entrar na arca, Porque era estreito, Pode ser que a arca, Não tinha os cômodos, Que tinham as casas, Pode ser que a arca, Não era tão confortável, Era uma arca de madeira, A Bíblia diz, Que quando Jesus, Veio como uma arca, Os homens, Não reconheceram, Como porta de salvação, Isaías capítulo 53, Diz que ele é, O mais rejeitado, De todos os homens, Todo mundo, Todo mundo, Olha para Cristo, E dizia, Não pode ser esse, O Messias, Não pode ser esse, O Messias, A Bíblia diz, Que ele era, Homem de dores, Que sabia, O que era sofrer, A Bíblia diz, Que ele, Foi como ovelha, Muda, Ao matadouro, Ele não, Deu um pio, A Bíblia diz, Que ele foi, Moído, E você sabe, O que me chama atenção, A Bíblia diz, Que Deus se agradou a ele, Deus teve prazer, Mas a palavra de lá, Deus diz, Que pelas suas feridas, Pelas suas chagas, Eu fui sarado, Vale a pena, Você entrar por essa porta, A Bíblia diz, Que lá em Gênesis, Apenas, Oito pessoas entraram, Só oito, O restante não entrou, E por que não entraram? Porque era estreito, Quando nós olhamos, Quando nós olhamos, Vamos para o caminho, Que Jesus nos propõe, Nós muitas vezes olhamos, É estreito, A gente costuma, Eu vou ter que deixar disso, Vou ter que deixar aquilo, Eu vou ter, Meu irmão, Isso não é nada, A questão aqui, Não é deixar disso, Ou deixar daquilo, A questão, Que é você permitir, Que Jesus entre na tua vida, Você sabe, Os homens estão, Estão arrumados, A pregar uma religião, Se você deixar de beber, Se você deixar de fumar, Se você deixar de se prostituir, Você vai entrar no reino de Deus, Não, Não é isso, Se você deixar Jesus Cristo, Entrar na tua vida, O Espírito Santo, Aventar o teu coração, Nós lemos lá atrás, No capítulo 16, É ele que vai te convencer, Do pecado, Da justiça, E do juízo, É ele, Você não tem que deixar de fazer, Você tem que deixar Jesus, Entrar e governar, O teu coração, Porque quando você entra, Nessa porta estreita, Você sabe o que faz, Você passa a ter a mente, Ter a minha experiência, Que Jesus teve, Você sabe qual é a experiência, João 12, 24, A Bíblia diz, Se o grão de trigo, Caindo na terra, Não morrer, Fica, Ele, Só, Mas se morrer, O que acontece, Dá, Muitos, Frutos, Você passa a ter a experiência, De Jesus, Você sabe, Quanto foi que Jesus, Mais frutificou, Não foi enquanto, Ele estava andando, Aqui na terra, Quando ele morreu, Quando ele morreu, Ele gerou, Vários filhos, E filhas, Para Deus, Você sabe, Quando é que você, Começa a frutificar, Viver uma vida abundante, Não é quando, Você está vivendo, No pecado, Mas é quando, Você morre, Para o pecado, Porque aí, Você não vive mais, Gálatas 2, 20, Diz, Eu estou, Crucificado, Com Cristo, Eu não, Vivo mais, Cristo, Vive em mim, Em mim, Jesus, Passa a viver, Eu vivo em você, A tua vida, Começa a mudar, Mateus, 16, Versículo 25, Diz, Que aquele, Que quiser salvar, A sua vida, Perder lá, Quantas vezes, A gente está tentando, Preservar a nossa vida, Eu gosto, Da minha vida, Do jeito que ela está, E você não sabe, Não sabe, Que a tua vida, Está se vai indo, Pelas suas mãos, Ela está indo embora, Mas a Bíblia diz, Que aquele, Entrega a sua vida, Por amor, Amor a mim, Aleluia, Você sabe, O que que acontece, Ele vai ganhar, Uma vida nova, Ei, Deixou dizer uma coisa, Está vindo, Você está vivendo, Ela está, Defeituosa, Você pode dizer, Mas bispo, O senhor está, O senhor está, Me ofendendo, Irmão, Eu não quero te ofender, Eu quero te salvar, Eu quero que a tua vida, Mude, A vida que você tem hoje, Não dá para consertar, É, Mas bispo, Não dá para consertar, Não, Eu entro aí na religião, Vou no teu gabinete, Faço uma hora, De discipulada, Aí, Não pode mudar, Não, Não dá, Só tem uma saída, Para a tua vida, Morte, Você precisa morrer, Morrer para o mundo, Morrer para o pecado, E viver para Cristo Jesus, Você precisa entregar, Essa tua vida para Ele, Ah, Se eu entregar, O que que Jesus vai fazer? Vai consertar? Não, Jesus vai jogar fora, E Ele vai te dar, Uma vida nova, Você sabe, Você sabe, A maior frustração do homem, É quando ele compra algo novinho na loja, E esse produto vem com defeito, É ou não é? O que que você quer? Você não quer trocar? Aí o cara manda, Manda para assistência técnica, Passa 30 dias, Você já viu algum produto, Ir para assistência técnica, E depois de 30 dias, Vão estar bom? Sempre tem um defeito, Né? Parece que é uma sina, Gente, Jesus resolveu esse problema, Quando o defeito veio, Não por causa, De quem o criou, Mas por causa, De quem sabotou, Porque Deus criou o homem perfeito, O diabo sabotou, Deus disse, Eu vou matar essa vida velha, E vou dar uma vida nova, É por isso que a Bíblia diz, Que o velho homem, Precisa o que? Morrer, Para que? Para que o novo homem, Viva, Ei, Pode a pessoa que está do teu lado, E diz, Ei querido, Se há velho homem, Deus quer trocar, Esse velho homem, Deus quer colocar, Um novo homem aí, Nesse lugar, Diz para ele, Querido, Você tem direito a isso, Olha para mim, Você sabe, Por que você tem direito a isso? Por causa, Do que, Jesus, Fez, Na cruz, Para os calcários, Aleluia, Deus está te atraindo a isso, Você foi atraído a Cristo, Deus não vai fazer um recalto, Deus vai fazer uma substituição, Você foi atraído a Cristo, Para ser substituído, João capítulo 12, Versículo 32, E eu quando for levantado, Da terra, Todos, Atrairei, Amém, Aqui não está falando a respeito da atração, Do madeiro, Às vezes a gente pensa que a atração, É a atração do madeiro, Não, É a atração a pessoa de Cristo, Você foi atraído a Jesus, Jesus Cristo, Jesus se atraiu até a cruz do Calvário, Jesus se atraiu até Ele, É nele, Que a tua vida vai ser totalmente transformada, É nele, Quando eu estou em Cristo, A minha vida muda, Sabe como é que Deus se atraiu? Através do amor, Oséias capítulo 11, Versículo 4, A Bíblia diz, Atrai-os, Com amor, Atrai-os, Com laços de amor, Deus está te atraindo, Te atraindo com amor, Sabe para quê? Para mudar a tua história, Como? Matando a tua natureza, Velha, E colocando dentro de você, Uma natureza nova, Olha para mim, Você sabe qual o maior problema teu? É você mesmo, É você mesmo, Você olha para o teu irmão, E às vezes pensa, Ele é chato, Não, você é chato, É, É, Eu sou casado, Há 16 anos, Com a mulher mais linda do meu mundo, Sra. Flavinha, Amanhã é o aniversário dela, Linda, Como sempre, E no começo do meu casamento, Eu pensava que o problema era ela, Mas tu é chata, Menina, É um porre, Quando o Espírito Santo de Deus, Começou a purificar o meu coração, Trabalhar na minha vida, Você sabe o que eu descobri? Que chato era eu, A síndrome foi embora, Quando a gente não tem o experiencial com Cristo, E o Espírito Santo não tem a liberdade, Para trabalhar no nosso coração, Nós ficamos com a síndrome de Adão e Eva, Qualquer problema, Deus, A mulher que tu me desses, Deus, É o diabo, Ei, Até o diabo, Ele só age na tua vida, Quando você permite, Toca na pessoa linda, Que está do teu lado, Diz para ele, Querido, Deixa eu te ensinar um segredo, O diabo, Ele trabalha, Através das tuas legalidades, Brechas, É você que deixa a porta aberta, Para ele entrar, Filho, Fecha a porta, E bota o Espírito Santo dentro, Porque quando o diabo, O diabo tentar entrar, Você sabe quem vai receber ele na porta, É Jesus Cristo isso, E ele vai dizer para o diabo, Diabo, Você perdeu, A partir de hoje, Você vai dormir do lado, Do lado de fora, É isso, O problema sou eu, Quem tem que morrer é você, Tem crente, Tem mulher que está orando, Deus leva meu marido, É rato, Pirangueiro, É ruim, Deus está dizendo, Eu vou te levar, Tem homem que está orando, Deus leva minha mulher, É chata, Deus está dizendo, É você que é miserável, É, A gente sempre quer encontrar alguém culpado, A culpa é nossa, Paulo quando descobriu isso, No capítulo 7 de Romanos, Ele vai dizer, Miserável homem que sou, Quem livrará do corpo dessa morte, Aí ele vai descobrir o segredo, Mais graças a Deus, Pela porta que é Jesus Cristo, Quando você entra em Cristo, Tua vida muda, Muda completamente, Ei, Escute, Você sabe o que Jesus te trouxe aqui hoje, Para você deixar de ser um religioso chato, Problemático, Eu disse hoje pela manhã, É fácil pregar para ímpio, Difícil é pregar para religioso, O ímpio, Ele ouve uma palavra dessa, E ele diz, Eu preciso mudar, Eu preciso de Jesus Cristo, Minha vida, Realmente precisa de uma transformação, Mas o religioso, Ele ouve uma palavra dessa, Fica com raiva, Raiva, Vou pegar esse bispo no final, Irmão, Vai pegar Deus, Foi ele que falou isso, Porque até eu, Se não nascer de novo, Eu estou perdido, Você precisa nascer de novo, Jesus disse a Nicodemos, Se o homem não nascer de novo, Ele não pode, Entrar e ver, O reino de Deus, Feche seus olhos, Por que Jesus te trouxe aqui, Para que hoje você, Possa nascer de novo, Ter uma experiência real, Com Cristo, Deus quer mudar a tua vida, E eu quero perguntar, Qual a primeira pessoa, Aqui nessa noite, Que quer entregar a sua vida a Jesus, Quer nascer de novo, Levante uma das suas mãos, Há alguém nessa noite, Faça um sinal para mim, Na galeria, No salão, No telão lá embaixo, Se houver alguém, Diga, Eu quero Jesus, Levante uma das suas mãos, Eu quero orar por você, Alguém aqui nessa noite, Deus abençoe ali na galeria, Com a segunda pessoa, Nessa noite, Rapidamente, Levante uma das suas mãos, Diga, Eu quero Jesus, Jesus, Lá atrás, Deus abençoe, Com a terceira pessoa, Rapidamente, Deus abençoe, Lá atrás, Com a quarta pessoa, Nessa noite, Essa noite, É noite de salvação, É noite de transformação, Para a tua vida, Deus abençoe, Essa outra vida aqui, Deus abençoe, Essa outra vida, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Você precisa nascer de novo, A religião não vai mudar a tua história, Uma denominação não vai mudar a tua história, Só Jesus muda a tua vida, Quem sabe você já está há anos, Dentro de uma igreja, Dentro de um templo, Mas você nunca tomou a decisão correta, Que é a decisão nascer de novo, Há mais alguém aqui nessa noite, Rapidamente, Faça um sinal para mim, Diga, Eu quero Jesus, Deus abençoe, Pode chorar, Bem-aventurados que choram, Porque serão consolados, Deus está mudando a tua história, Qual a outra vida, Rapidamente, Faça um sinal para mim, Não deixe para amanhã não, Se você não tem forças, Para levantar a mão, Peça para alguém que está do teu lado direito, Esquerdo, Fazer isso por você, Mas não resista, Ao amor de Deus, A cruz de Cristo, É o caminho, Para a tua salvação, A cruz é a ponte, Jesus é a porta, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Faça um sinal para mim, Diga, Eu quero Jesus, Deus abençoe essa outra vida, Deus abençoe essa outra vida, Essas duas vidas, Aleluia, Deus vai começar um novo tempo, Uma nova história, É uma nova vida, É uma nova vida, É um novo começo, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Do nosso lado direito, Esquerdo, Lá embaixo, No telão, Os obreiros, Que estão embaixo, No telão, Nos ajude, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Quem sabe, Você está afastado, Dos caminhos do Senhor, Deus está mandando, Volta, Volta, Volta para o Pai, Volta para onde, Você nunca deveria ter saído, Volta, Para a outra pessoa, Faça um sinal para mim, Diga, Eu quero Jesus, Eu preciso de Jesus, Há mais alguém aqui, Eu vou terminar, Deus abençoe ali, A nossa esquerda, Aleluia, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Ei, Amanhã, Pode ser muito tarde, O dia é hoje, A porta da salvação, Está aberta para você, Eu não estou te oferecendo, Uma religião, Eu estou te apresentando, Jesus, Jesus Cristo, Ele é o salvador, Da tua vida, Quem sabe, Você já vem nesse templo, Há muitos anos, Há muito tempo, Mas você nunca teve, A coragem, De tomar uma decisão, Que pudesse mudar, A tua história, O teu destino, E essa decisão, Se chama Jesus Cristo, Eu pergunto, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Deus abençoe essa vida, Aleluia, Qual a outra pessoa, Rapidamente, Ele está chamando, Teu nome hoje, Você sabe, Que o Espírito Santo de Deus, Está falando com você, Você sabe, Que o Espírito Santo de Deus, Está te convidando, Está te chamando, Para começar, Uma nova vida, Não deixe para amanhã não, Ei, Sai do teu lugar, Tem coragem, Deus abençoe, Essa outra vida, Doar o mundo, Pecador, Qual a outra pessoa, Enquanto nós cantamos, Essa estrofe da música, Saia do seu lugar, Com coragem, Venha de a frente, Meu salvador, Meu resgatador, Ele é Jesus, Redentor, Fica-se a mim, Nós quebramos, Todas as cadeias, E todas as amarras, E nós limitamos, A tua vida, No nome de Jesus, Eu pergunto, Qual a outra pessoa, Nessa noite, Que quer entregar, A vida, A Jesus, Faça um sinal, Diga, Eu quero, Se você não tiver, Forças para levantar, A tua mão, Dar um grito, Eu vou te buscar aí, Mas hoje, É o dia que Deus preparou, Para mudar a tua história, E para começar, A tua vida, Do zero, Hoje, Uma vida nova, Começa, Eu pergunto, Há mais alguém, Nessa noite, Eu vou terminar o apelo, Aonde? Na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Aquela vida na galeria, Há mais alguém, Enquanto, Essa vida na galeria, Está vindo, É a tua oportunidade, Não deixe para amanhã, Não, Não deixe para amanhã, Não, Você sabe, Que o Espírito Santo de Deus, Está lando, Deus está lando com você, Hoje, É o dia, É o dia, É o dia mais feliz, Da tua vida, Porque é o dia, Que Jesus vai entrar, E é o dia, Que você vai entrar, Em Jesus, E Ele vai mudar, A tua história, Para sempre, Há mais alguém, Aqui nessa noite, Deus abençoe, Aquela outra vida, Lá na galeria, Pe, Pe, Ca, E quando essa outra vida, Na galeria vem, Saia do seu lugar, Levanta, Levanta a sua mão, Toque alguém, Essa pessoa, Vai te trazer, Até aqui, Deus abençoe, Essa outra vida, Esca, Satana, E, Redentor, Liberta-se a mim, Não resista Há mais alguém Hoje a tua vida pode mudar Eu vou terminar o apelo Você que está aqui à frente Olhe pra mim Olhe pra mim Escute Hoje Deus começa uma nova história Realmente Deus começa uma nova história Se houver mais alguém, pode sair do seu lugar e pode vir Realmente Deus começa um novo tempo Ele começa a refazer a história da tua vida A paz que excede todo entendimento Vai guardar teu coração, tua alma Ele te conhece, porque todos nós E aquilo que Ele tem pra tua vida É maravilhoso Você só precisa crer Hoje é o primeiro dia Dia da tua vida E hoje é o melhor dia Melhor que hoje Só amanhã Porque a cada dia Deus vai renovando A cada dia Deus vai transformando Olha pra mim Hoje Jesus é o Senhor da vida de vocês Fecha os seus olhos Diga comigo Diga comigo Jesus Cristo Nessa noite Eu te confesso Como meu Senhor Como meu Senhor E como meu Salvador Senhor Jesus Apaga os meus pecados Apaga os meus pecados Escreve o meu nome No teu livro de Deus No teu livro de Deus No teu livro de Deus Eu te confesso E muito mais Eu te confesso Me prostro aos teus pés Me prostro aos teus pés Aleluia Aleluia Pode acompanhar os conselheiros Glória a Deus Antes de nós sairmos Eu quero fazer uma oração Eu tenho um pedido de oração E nesse pedido de oração Eu quero aproveitar Fazer uma oração Nós estamos com a irmã Eugênia Ela está internada Ela está com problema de saúde Mas eu creio Que o mesmo Espírito Que está aqui operando Salvando É o Espírito que vai operar Curando também E se você Entrou aqui enfermo Ou se você Tem alguém Que está no hospital Doente Eu queria orar E declarar a saúde De Deus Nessa noite Eu creio No Deus que cura No Deus que restaura No Deus que sara Feche os seus olhos Agora Se você Tiver com a enfermidade Puder botar a mão Na enfermidade Coloque que eu vou estar orando Eu vou estar declarando A saúde de Deus Sobre a tua vida Se é uma pessoa Que você está representando Coloca a mão no coração E nós vamos enviar a cura Agora Pai No nome de Jesus Jesus Cristo Teu filho Esse nome tem poder E os Autoridade Que a tua palavra Nos dá A tua palavra diz Que o que nós pedirmos No nome de Jesus Jesus Feito Feito A tua palavra diz Que se impormos as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados A tua palavra diz Que o Senhor Levou sobre si As nossas dores E as nossas Enfermidades E eu quero colocar Irmã Eugênia Diante de mim Tu que estás aqui Estás lá também Pai No nome de Jesus Visita com cura Visita com cura Com saúde Com restauração Que os órgãos Sejam tocados Por ti agora Nós repreendemos Toda a enfermidade Da vida dela Eu repreendo Toda a enfermidade Da vida dos teus filhos Que estão aqui Nessa noite E da vida daqueles Que estão sendo Representados hoje Eu creio Na saúde De Jeová Rafa Pai Pai Nos céus Não há enfermidade E a tua palavra diz Que eu posso orar Pedindo que os céus Vão a terra Por isso no nome de Jesus Eu te peço Faz na terra Aquilo que o Senhor Tem feito nos céus Derrama a cura Assim como o céu Não há enfermidade Não haja no meio Do nosso povo Pai Pai Por isso no nome de Jesus Toca agora Senhor Todo câncer Todo mioma Todo caroço Cisto Todo problema Desde a planta dos pés Até a cabeça Todo problema espiritual Todo problema Psicosomístico Todo problema No corpo Agora Eu ordeno Saia em nome de Jesus Eu ordeno Cura de Deus Para cada vida Eu envio A cura de Deus Para a irmã Eugênia E eu declaro A saúde A saúde De Deus Sobre cada pessoa Que você representar E nós vamos sair daqueles Cheios da vida De Deus Em nome de Jesus Amém E amém Que o Senhor te reçoa e te guarde Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti Que sobre ti Repouse a sua paz Desde agora e para sempre Amém E amém Não esqueçam Amanhã Dezenove horas